Item 5. Processo 48.500.0024.25.2018-86. Trata-se do estabelecimento da Receita Noa de Eração, a RAG, das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, para o ciclo 2018-2019. O relator, diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Nos termos aditivos aos contratos de concessão, para a exploração dos serviços de geração de energia elétrica das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação das concessões, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, previu-se a alocação integral de suas garantias físicas de energia e de potência no regime de cotas, por meio de tarifa regulada fixada pela ANEL, Receita Anual de Geração, RAG. A Portaria 117, de 2013, do Ministério de Minas e Energia, estendeu o regime de cotas e de tarifa regulada também para os prestadores temporários do serviço de geração. As concessionárias com contratos de concessão celebrados mediante os leilões 2 de 2014, 12 de 2015 e 1 de 2017, também terão tarifas reguladas, referente à parcela da garantia física de energia e potência disponibilizada no regime de cotas por cada usina hidrelétrica. Para as usinas que operam sob o regime de cotas, foi definido que os processos de reajustes passarão a vigorar a partir de 1º de julho de cada ano. No caso das usinas com concessões prorrogadas e a usina Três Irmãos, os contratos de concessão estabelecem a revisão a cada 5 anos a partir de 2018, com vigência em 1º de julho. Também foi definido na Portaria 117, de 2013, do MME, que o processo de revisão da RAG, referente à prestação temporária dos serviços de geração de energia elétrica, ocorreria no 5º ano subsequente ao ano de início. Em 4 de junho de 2017, foram homologados os valores de RAG das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei 12.783, de 2013, para o período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018, nos termos da Resolução Homologatória 2.265, de 2017. A Resolução Homologatória 2.288, de 2017, fixou a RAG inicial da usina hidrelétrica PERI para o período de 10 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. Em 28 de novembro de 2017, foram homologados os valores da RAG inicial para as novas concessionárias das UHS de Jaguara, Miranda, São Simão e Volta Grande, vencedoras do leilão 1 de 2017, para o período de assunção da concessão, até 30 de junho de 2018. Em 5 de junho de 2018, a Resolução Autorizativa 7.050, de 2018, extinguiu a concessão da usina hidrelétrica Rio dos Patos, com a entrada em vigor na data de publicação do Diário Oficial da União, o que ocorreu em 27 de junho de 2018. Em 5 de junho de 2018, o despacho 1.218, de 2018, determinou a celebração de contratos de uso do sistema de distribuição na condição de carga entre a EMAI e a Eletropaulo, referente às usinas elevatórias de pedreira e traição, integrantes do complexo Henri Borden. Em 12 de junho de 2018, o despacho 1.284 apresentou a decisão acerca de diversos pedidos de reconsideração interpostos pelas concessionárias de serviço público de geração contra a Resolução Homologatória 2.265, de 2017. Em 18 de junho de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de junho de 2018, a Resolução Normativa 818 aprovou os submódulos 12.1 e 12.4 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE, que regulamentam a revisão da metodologia de cálculo da RAG. Neste mesmo ato normativo, foi estabelecida nova redação à Resolução 541, de 2013, para também regulamentar a apuração da parcela de ajuste por indisponibilidade apurada ou desempenho apurada das usinas hidrelétricas. Em 3 de julho de 2018, por meio das notas técnicas 74 e 75 de 2018, a SRG apresentou as informações sobre os índices de desempenho para a ferição do padrão de qualidade das usinas hidrelétricas com contratos prorrogados e na condição de prestador temporário dos serviços de geração de energia elétrica. Em 11 de julho de 2018, a SGT apresentou o cálculo dos valores da RAG, aplicáveis ao período de 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, nos termos da nota técnica 159 de 2018. É o relatório. Procuradoria. Contratos de minuto de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme o regime instituído, os valores de RAG para as usinas hidrelétricas com contratos de concessão prorrogados em prestação temporária dos serviços de geração de energia elétrica e para a usina Três Irmãos, devem ser calculados considerando o custo da gestão dos ativos de geração, GAG, acrescido dos encargos de uso e conexão, da parcela de ajuste por indisponibilidade ou desempenho apurado, da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica e dos custos associados aos programas de pesquisa e desenvolvimento, a serem considerados no primeiro processo de revisão da RAG dessas usinas para este ano. A metodologia de revisão da RAG foi estabelecida por meio da Resolução 818 de 2018, por meio da aprovação dos submódulos 12.1 e 12.4 do PRORET, objeto da audiência pública 16 de 2017, que trataram da metodologia de revisão da RAG. Dessa forma, para este conjunto de usinas, definiu-se novos valores de GAG, referentes à cobertura dos custos regulatórios de operação e manutenção das parcelas regulatórias denominada custo anual das instalações móveis e imóveis CAIM para remuneração dos bens reversíveis e estabeleceu as parcelas de GAG melhorias destinadas a cobrir os custos com melhorias que as concessionárias devem executar nas instalações de geração. O quarto termo aditivo ao contrato de concessão 6 de 2013 prorrogou a concessão da usina hidrelétrica PERI sobre o regime de cotas, com início de vigência em 10 de julho de 2017, ficando consignado que a primeira revisão, que estamos discutindo hoje, será procedida em 2018, em data a ser definida pela ANEL. Para padronizar com as demais usinas, adotou-se a data de 1º de julho de 2018 como a referência para a aplicação da revisão da RAG dessa usina. A portaria 257 de 2017 estabeleceu em seu artigo 1º, na forma do anexo 1º, a esta portaria, o valor da indenização a preços de abril de 2017 da usina PERI para o caso da sua concessão não ser prorrogada. No caso da prorrogação da concessão, foi estabelecido que os valores a serem indenizados seriam considerados no processo tarifário pela ANEL, conforme disposto no artigo 3º da citada portaria. Como a opção adotada foi pela prorrogação, a indenização prevista no anexo 1º da portaria 257 de 2017 perdeu seu efeito. Dessa forma, com a celebração do 4º termo aditivo ao contrato de concessão 6 de 2013 e a resolução 818 de 2018, aplica-se a metodologia de revisão da RAG que definiu a parcela de GAG melhorias para a usina PERI, cujo submódulo estabeleceu no seu parágrafo 34 que a indenização por investimentos realizados nas usinas hidrelétricas em períodos de concessão anteriores ao regime de cotas de garantia física e de potência, conhecidos e aprovados por ato do poder público, desde que haja o reconhecimento de que serão recuperados via tarifa, deverão ser descontados na equação GAG melhorias como fator de ajuste por usina. Fizemos esse esclarecimento com relação à usina PERI em função de um contato da Celesc a respeito de uma eventual indenização. Entretanto, como houve a prorrogação, essa indenização a empresa não faz jus. Assim, enquanto o valor da indenização para a prorrogação da tarifa ainda não estiver definido, a usina PERI receberá parcela de GAG melhorias conforme disposto no submódulo 12.1 do PRORET. Para as usinas hidrelétricas com contratos de concessão celebrados nos termos dos leilões 12 de 2015 e 1 de 2017, a RAG é composta pelos componentes já destacados, sendo que a cobertura dos custos com operação e manutenção e as remunerações referentes aos investimentos em melhorias e bens não reversíveis compõem os valores de GAG das propostas apresentadas nos processos licitatórios. Os valores de GAG homologados nos leilões serão reajustados conforme previsão contratual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, quando dos processos de reajuste da RAG. Além disso, especificamente para as usinas objetos desses leilões foram acrescidos as parcelas relacionadas ao retorno da bonificação pela outorga. Os contratos de concessão também estabelecem que os valores de RAG das usinas hidrelétricas com concessões licitadas nos leilões 12 de 2015 serão reduzidas em 30% a partir de 1º de janeiro de 2017 e com concessões licitadas no leilão 1 de 2017 serão reduzidas em 30% a partir do encerramento dos períodos de operação assistida. Os custos relacionados às contribuições PIS, CONFIS e a compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos devem ter a cobrança autorizada pela ANEL sem, todavia, integrarem a RAG calculada pela agência. As parcelas de GAG, CAIME e GAG Melhorias foram definidas na audiência pública 16 a preços de julho e agosto, respectivamente para o ciclo 2018-19 e corrigidas pelo IPCA para julho de 2018. Para as UHS com concessões licitadas por meio do leilão 12 de 2015, as parcelas de GAG e de RBO do processo de reajuste da RAG do ciclo 17-18, homologadas pela resolução homologatória 2-265 de 2017 e alteradas pelo despacho 1-284 de 2018, foram corrigidas pelo IPCA até julho de 2018. Para as UHS com concessões licitadas por meio do leilão 1 de 2017, as parcelas de GAG e RBO para o ciclo de 12 meses, definidas no leilão 1 de 2017, são mantidas sem reajuste, conforme subcláusula 2ª da cláusula 6ª dos referidos contratos de concessão. A cobertura dos encargos de concessão e uso dos sistemas de distribuição e transmissão foram calculadas com base nos montantes contratados e nas tarifas e receita anual permitida a RAP homologadas pela ANEL, considerando os sistemas acessados por cada usina hidrelétrica. Sobre esse aspecto, ressalto o impacto da celebração do CUSD entre EMAI e Eletropaulo. Os CUSD dessas usinas elevatórias, os CUD das usinas elevatórias de pedreira e traição, integrantes do complexo Henry Borden, foram definidos como carga, conforme entendimento da ANEL consubstanciado no despacho 1.218 de 2018. Assim, foi reconhecida a cobertura referente a esses CUSD na RAG do complexo Henry Borden. E no processo de 2019, deverá ser considerado um ajuste entre a cobertura concedida para o ciclo 18 e 19 e os valores realizados com base em documentação a ser apresentado pela EMAI. Reconhecimento retroativo também será realizado a partir do contrato CUSD entre a Eletronorte e CEA, com valores retroativos de 12 de junho. Desculpe. É retroativa a assinatura do contrato em 12 de junho de 2018. A parcela de ajuste por indisponibilidade apurada ou desempenho apurado é considerado na RAG de cada usina, observando a fórmula de cálculo definido na resolução 541 de 2013 para as usinas com e sem despacho centralizado pelo ONS, apuradas respectivamente pelo ONS e SRG, e está relacionado com o padrão da qualidade dos serviços de geração de energia elétrica aferido por indicadores de indisponibilidade. Após apurado o resultado por usina hidrelétrica, foram aplicados os encargos setoriais, tarifa de fiscalização e P&D. Ressalta-se que foram apurados nesse processo os encargos setoriais referentes à majoração das receitas das usinas hidrelétricas com concessões licitadas no leilão 1 de 2017, conforme determinado no voto de aprovação da resolução 2353 de 2017. A Lei nº 13.182 de 2015, entre outros aspectos, alterou a alocação de cotas de garantia física de energia e de potência das usinas hidrelétricas da CHESF e prorrogou os contratos com as distribuidoras do SIM. Assim, para o ciclo 2018-2019, não serão considerados 121,08 MW médio da garantia física total da CHESF, que atualmente são destinados aos consumidores alcançados pelo artigo 22 da Lei nº 11.943 de 2009. Importa ressaltar que no cálculo da RAG foram considerados os efeitos do despacho 1.284, que deu provimento parcial aos pedidos de reconsideração interpostos contra a resolução homologatória que homologou o ciclo, homologou a RAG do ciclo 2018-2019. Tratamento específico deve ser dado para o valor homologado para o HE Rio dos Patos, pois a resolução autorizativa 7.050 de 2018 extinguiu a concessão dessa usina a partir da sua publicação no DOO, qual seja, 27 de junho de 2018. A receita anual de geração para o ciclo 2018-2019 resultou em aproximadamente R$ 8 bilhões, conforme destacado no gráfico abaixo. Destaca-se no gráfico 1 que a parcela da RBO, retorno pela bonificação da outorga, destinada a apenas 33 usinas hidrelétricas licitadas no leilão 12 de 15 e 1 de 2017, representa 35,1% da RAG, apurada para o ciclo 2018-2019, ou seja, é a componente mais representativa da RAG, de um total de 69 usinas, 33 usinas que foram licitadas nos leilões 12 e 15 representam 35% da RAG, mais de um terço. A parcela da GAG, destinada à cobertura dos custos com operação e manutenção e que inclui também a cobertura referente aos investimentos em melhorias e em bens não reversíveis nas usinas hidrelétricas, dos leilões 12 de 15 e 1 de 2017, tem a participação de 25% na RAG. Enquanto que a parcela GAG Melhorias, destinada apenas ao grupo das usinas hidrelétricas com concessões prorrogadas e na condição de prestação temporária dos serviços de geração e a usina Três Irmãos, corresponde a 16,6% da RAG. A metodologia adotada até o último processo de reajuste da RAG realizado em 2017, previa a remuneração dos bens não reversíveis, como um adicional de receita no valor de 5% do GAG OIM. Com a aprovação do submódulo 12.1 do PRORED, foi estabelecido a parcela regulatória denominada de CAIMI, para a remuneração dos bens não reversíveis. Dessa forma, a variação dessa parcela da RAG se deve ao aprimoramento da respectiva metodologia de cálculo. Os encargos de transporte, conexão e uso foram calculados para cada OHE a partir do montante de uso dos respectivos sistemas de transmissão e distribuição e aplicação das tarifas correspondentes. Ainda no gráfico 1, a parcela indicada como encargos setoriais é composta pelos valores devidos de taxa de fiscalização e P&D. Já a parcela indicada como outros se refere aos descontos por indisponibilidade das usinas e também aos resultados dos pedidos de reconsideração. No gráfico 2, a seguir, é apresentado o histórico de homologações da RAG durante o ciclo 17 e 18. primeiro movimento percebe-se a inclusão da usina de PERI no regime de cotas. A essa RAG foi somado os valores de RBO e o acréscimo de GAG decorrente da inclusão da resolução homologatória 2353 de 2017 dos efeitos do leilão 1 de 2017 no ciclo 17 e 18 que alterou as receitas das UHS Jaguara, Miranda, São Simão e Volta Grande. Na tabela 1 é apresentada a variação dos componentes da RAG em relação aos valores homologados pela resolução 2.2005 de 2017 que definiu a RAG do ciclo 17 e 18 sem as alterações posteriores. Percebes aqui na tabela apresentada entre o ciclo 17 e 18 inicialmente tínhamos um valor de 202 milhões referente à prestação temporária que hoje temos apenas uma usina nessa condição a usina de São Domingos que fica na concessão da CELG. No GAG Melhorias percebe-se uma elevação bastante expressiva referente exatamente ao resultado da audiência pública que instituiu a GAG Melhorias. O valor de CAIM também com o aprimoramento da metodologia. e retorno de bonificação de outorga também no leilão 1 de 2017 ou seja no ciclo anterior não tínhamos esse valor e passamos a ter no ciclo atual aproximadamente 940 milhões. Observa-se na tabela 1 acima que a revisão final de 45,52 da RAG do ciclo 17 e 18 resulta do efeito de 16,2 para as concessões prorrogadas e prestação temporária dos serviços de geração além da usina de três irmãos enquanto que os 29,40 restantes decorrem essencialmente do impacto das concessões licitadas a partir de 2015 leilões 12 de 2015 e 1 de 2017 com destaque com destaque para o impacto da parcela de RBO do leilão de 1 de 2017 e 17,21% o efeito da GAG melhorias presente nas concessões prorrogadas prestação temporária dos serviços de geração e usina três irmãos representou impacto de 21,85% no processo tarifário em decorrência da nova metodologia da revisão da RAG estabelecida na resolução 818 ressalta-se o efeito das quatro usinas licitadas no leilão 1 de 2017 no resultado geral da RAG pois estavam na condição de prestação temporária na homologação da resolução 2,2005 de 2017 e neste processo estão no grupo das usinas sem cláusulas de revisão da GAG de parcela da GAG com isso reduziu-se a parcela de GAG OIM para as usinas na condição de prestação temporária do serviço e obviamente aumentou as parcelas de GAG e RBO do grupo de usinas licitadas a partir de 2015 a tarifa associada às cotas é calculada pela soma da expectativa da contribuição financeira por uso de recursos hídricos e do valor total da RAG dividido pelo montante de garantia física contratado em cotas ao valor obtido incluem-se os tributos conforme o submódulo 3.2 do PRORET o que resultou em uma tarifa de R$ 101,18 por MWh sendo que o processo ordinário de reajuste da RAG do ciclo passado fixou uma tarifa de R$ 64,62 por MWh os principais motivos para esse aumento significativo foram a elevação da RAG a redução do montante de garantia física contratada em cotas e a alteração do lastro de 95% para 90% promovido pelo decreto 9143 de 2017 a portaria do MME por sua vez revisou também para baixo o total da garantia física de 17 usinas alocadas no regime de cota a partir de 1º de janeiro de 2018 e também ao fato da redução das garantias físicas das usinas licitadas em 30% objeto do leilão 1 de 2017 na tabela abaixo é apresentado os impactos citados anteriormente no decorrer do ciclo 2017-18 os resultados homologados pela resolução homologatória 2.265 de 2017 foram alterados pela entrada da usina PERI no regime de cotas e pela incorporação parcial dos efeitos do leilão 1 de 2017 a pedido dos diretores em reunião prévia nós incluímos aqui o parágrafo 50 e 51 que apresenta de forma aproximada o impacto da revisão nas tarifas das distribuidoras os valores de RAG a vigorar no período de julho de 2018 a junho de 2019 serão devidos por todas as distribuidoras do sistema interligado nacional que possuem cotas de geração de garantia física a partir de uma simulação feita pela SGT estima-se estima-se um impacto médio de 1,54 da tarifa associada ao regime de cotas as tarifas dessas distribuidoras sendo que o impacto máximo aproximado é de 3,86% e o impacto mínimo de 0,02% esses impactos variam em função das datas dos processos tarifários de cada distribuidora e do volume de cotas das distribuidoras que em média representa 22,64% dos contratos de energia dessas concessões assim distribuidoras que tiveram processos tarifários aprovados após novembro de 2017 já incorporam o efeito parcial do leilão 1 de 2017 no último ciclo enquanto que os processos anteriores a essa data ainda consideram a cobertura original do processo da RAG de julho de 2017 a junho de 2018 incluindo a usina de Peri por fim as distribuidoras que passaram por processos tarifários a partir da segunda quinzena de junho já consideram uma estimativa muito próxima do novo valor da tarifa associada ao regime de cotas diante do exposto do que consta do processo 48.500.0024.25 de 2018 voto por aprovar a resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar a receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da lei 12.783 de 2013 com vigência em 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019 determinar que a câmara de comercialização de energia CCEE proceda à inclusão na próxima liquidação das usinas cotistas do valor negativo de 422 reais e 66 centavos a preços de julho de 2018 referente à usina hidrelétrica Rio dos Patos em desfavor da Coppel geração e transmissão determinar ainda que a SGT reduz o valor de 1 real e 66 centavos do valor total da tarifa da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica atribuída a Coppel geração e transmissão referente às demais usinas de serviço público o qual deverá ser calculado por meio do processo de lançamento do tributo para o ciclo 2018 2019 é o voto em discussão em votação voto com o relator eu voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela emissão da resolução homologatória com o objetivo de homologar a receita anual da geração de usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da lei de 1783 com vigência a partir de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019 por determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica posseda a inclusão na próxima liquidação das usinas cotistas do valor negativo de R$ 422,66 a preços de julho de 2018 referente à usina hidrelétrica em Rio dos Patos em desfavor da Coppel geração e transmissão SA e por determinar que a SGT reduz o valor em R$ 1,66 do valor total da taxa de fiscalização atribuída a Coppel geração e transmissão referente às demais em R$ 322,66 em R$ 1,66 em R$ 322,66 de E$ 322,66